E mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, me entregou o seu filho, pra morrer em meu lugar Deus me ama E o seu amor é tão grande e incondicional Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim E mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, que entregou o seu filho, pra morrer em meu lugar Deus me ama, Deus me ama Deus me ama Ele está sempre de braços abertos pra mim Deus me ama, Deus me ama Deus me ama, Deus me ama Deus me ama, Deus me ama Deus te ama